De volta com o nosso Vem Com A Gente, e agora está na hora do nosso quadro Cadê Você? E hoje você vai conferir um bate-papo que eu tive com a atriz Gisele Tigre, que há um tempinho ela tá fora da TV e nós vamos conferir o que é que ela anda fazendo. Vamos ver. Gisele Tigre, me conta por onde anda você, menina? Eu estou morando em São Paulo, Gardene, há quase dois anos, depois de 19 anos morando no Rio. Aquela cidade maravilhosa. Eu morei no Rio, no ano 2000 eu mudei pra lá e passei uma longa temporada, casei, fiz muitos trabalhos, tive minha filha, que hoje está com 14 anos, e em 2019 a família toda mudou pra São Paulo. E agora a gente tá aqui, curtindo um pequeno lockdown. É verdade. Como é que foi a quarentena pra você? Como está sendo, né? Olha, eu sou uma pessoa muito caseira, eu adoro, eu adoro estar em casa, minha casa sempre foi, isso de muito tempo, eu sempre fiz questão da casa ser um lugar aconchegante, um lugar convidativo, um lugar que eu sempre quero voltar. Então, eu tenho essa alegria de dizer que eu não estou sentindo tanto esse isolamento social porque eu tô em família, tô com meu marido, eu sou casada há 18 anos, acabamos de completar 18 anos, e gostamos assim de ficar isolados dentro da casa. Por exemplo, meu marido agora tá trabalhando num canto da casa, eu tô trabalhando num canto, minha filha tá em outro lugar fazendo as coisas dela, e em um determinado momento a gente se encontra e comunga alguma coisa juntos, e tem sido isso, isso só fortaleceu o relacionamento da família. É claro, sinto falta da natureza, sinto falta do mar, isso eu sinto muita falta. Você é pernambucana, você é pernambucana, né, de Recife, maravilhosa cidade também, que eu morei tantos anos em Recife, com certeza deve sentir uma falta danada, né, desse calor. Eu gosto de cozinhar, nós aqui gostamos muito de cozinhar, então assim, estar em casa é uma oportunidade pra fazer receitas novas, e olha, eu faço pão, faço biscoito. Uau, compartilha uma receita com a gente, Gisele. A minha filha é vegana, e eu tive que me aventurar junto com ela, a descobrir receitas novas, e a gente tem uma alimentação super saudável, e eu descobri também uma forma de trabalhar de casa durante esse período de isolamento. Uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas surgiu no ano passado, que foi trabalhar com a voz. Pois é, eu agora estou fazendo locuções, eu estou fazendo locuções. Eu fiz um mini estúdio aqui em casa, e eu estou tendo essa possibilidade de também, dentro de casa, sem me expor a perigo de vírus, enquanto ainda não temos vacina, enquanto ainda não dá pra aglomerar em teatros, ter esse trabalho, ter esse ofício, que eu estou adorando, porque é um trabalho que você usa todos os recursos que o ator precisa. Então, eu gravei um disco, que está completando 20 anos já, eu gravei em 2000, em Recife, ele chama Mais Além, ele está nas plataformas digitais todas, quem quiser me ouvir cantando, é só me procurar lá. E eu estou gravando, atualmente, um novo trabalho, em homenagem às composições do cearense Ednardo, autor da canção Tavão Misterioso, que você deve conhecer muito bem. Tavão Misterioso. Eu fiz uma longa pesquisa sobre a discografia dele, eu, a princípio, ia escolher uma ou duas músicas para integrar o repertório do meu novo disco, mas eu acabei que resolvi fazer todo o repertório em homenagem a ele, porque eu gostei de tantas músicas, eu achei tão incrível, e eu mergulhei muito fundo nessa pesquisa, passei anos pesquisando. Agora, eu não sei o que cantar, você sabe que eu não planejei cantar? Ai, mas pensa em uma musiquinha, dá uma palhinha aí para a gente, Gi, para a gente encerrar essa entrevista maravilhosa. Quero te agradecer pelo carinho, tá? Mandar um beijo para a sua família, te espero aqui no nosso estúdio, quando você vier ao Rio de Janeiro, para você cantar aqui pertinho, e cozinhar, e cozinhar. Quero a receita também. Eu vou cantar uma música em homenagem ao meu Rio de Janeiro, que eu me considero um pouco carioca, tantos anos morando no Rio, e eu vou cantar para você essa música, para vocês todos. Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, para fazer feliz a quem se ama, Muita calma para pensar E ter tempo para sonhar Da janela eu vejo O corcovado O redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é a felicidade, meu amor Ai, que linda Muito obrigada Um beijo Deus te abençoe Cantar muito Mas cantar muito Que orgulho dessa pernambucana É um prazer estar aqui com vocês Grande beijo para todo mundo da Band Esse programa é muito legal Vem com a gente E eu estou à disposição Quando você quiser Para a gente papear mais Te esperando aqui, tá bom? Um beijo Deus te abençoe Beijo, todo mundo Ó Máscara, isso mesmo Cuidados Adorei, tigre Tigre, adorei Tchau Logo Para a gente E nurse E Sal E E